Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem gente que ver muito. Isso é muito difícil. Imagination. Vamos lá. É uma operação de Stakehold Operations. Quando eu baca-baca na China, é uma operação de Stakehold Operations. Eu que estou achando de Stakehold Operations. Foi a penteão do bando. O que ela está? Está como é. Uma operação de Stakehold Operations. É uma operação de Stakeholdes que está a como ser. Então, tem uma operação de Stakeholdes que está em 18 minutos. Tem uma operação de Stakeholdes. Estou aqui, rulinges que está a ferra. Isso não éentinada. 5 minutos depois 5 minutos depois 5 minutos depois